Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Seja muito bem-vindo, os piscianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, peixes? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, e a ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Peixes, você sabe que os vídeos aqui no canal são publicados por ordem de interação, e na semana passada você ficou em sexto lugar, sendo o sexto signo que mais interagiu no vídeo. Então, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados, é muito importante que você curta, comente e compartilhe muito este vídeo, principalmente nas primeiras 24 horas, após a publicação do vídeo, que são as horas mais relevantes para definir o ranking de postagens da semana que vem. Caso você queira acompanhar o ranking de postagens, corre no nosso Instagram, arroba irradiar-se, e fique de olho nos stories e nos destaques, porque eu sempre coloco lá quando é que o seu próximo vídeo vai ser publicado. Combinado, peixes, então bora para a sua leitura. Vamos ver qual é a energia para o seu mês de julho, quais são as mensagens, direcionamentos que nós temos aqui para vocês. Já me conta aí como está a sua vida, né? Como foi a sua vida nesse primeira metade do ano de 2024? Quais são os seus projetos para os próximos meses até o fim do ano, hein, peixes? Conte-me tudo, não me esconda nada. Portão da paixão. Representado, é uma carta de número 30, mas de alguma forma, por algum motivo, esse número 30 me chamou a atenção. Então, pesquise sobre o número 3, tá? Pesquise sobre o número 3 para a vida afetiva, para a vida social, na numerologia, significado do número 3. De alguma forma, tem alguma coisa aqui, alguns estão se conectando com o número 3, estão vendo repetidamente o número 3, tem uma questão aqui, de repente a chama trina te protegendo muito, mas me chamou a atenção, tá? Mas vamos para a mensagem. Qual é a sua paixão? Você nutre seus sonhos ou os evita por medo de que não se realizem? Perceba a sua tendência a se sentir atraído por diversas coisas e busque clareza para descobrir quais são as certas para você. Viva as suas paixões sem culpa e sem expectativas e compartilhe-as com o mundo no momento certo. O lado luz dessa sombra é a conexão, a conquista e a paixão. O lado sombra dessa carta é a ganância, a insatisfação e o apego. O seu mantra para julho de 2024, peixes, é o seguinte. A intensidade da minha paixão me move em direção aos meus sonhos. Então já comenta aqui. A intensidade da minha paixão me move em direção aos meus sonhos. Tá? Essa cartinha então, ela vem trazendo várias nuances. Primeiro, ela traz uma mensagem de que você precisa começar um processo de filtragem na sua vida agora em julho. Ou seja, existem várias portas aí que peixes vem tentando abrir. Sabe aquela coisa de você querer repaginar toda a sua vida? De você ter mudanças na vida emocional, na vida espiritual, na vida profissional, no lugar que você mora, enfim. Então são várias pequenas mudanças que peixes vem ansiando para si próprio. Mas essa carta pede para que no mês de julho você defina quais são as suas prioridades. O que eu vou investir mais agora? O que é mais importante realizar agora? Por que você não vai realizar tudo? Não. Mas porque se eu fico tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo, é muito difícil que todas elas cresçam em paralelo ou que eu consiga dar conta de tudo. Esse mês de julho, primeiro, defina qual é o sonho que você quer realizar primeiro. Porque essa carta fala de você realizando sonhos, de você se direcionando, alimentando uma paixão, resgatando sonhos antigos, vivendo coisas ou experiências ou realizações que vão trazer para você muita satisfação emocional. Então eu te pergunto, peixes, qual é a sua paixão? Qual é o caminho que você mais quer ver dando certo agora, nesse mês de julho? Para onde você vai direcionar o seu tempo, a sua energia, os seus investimentos? Entre num processo até um pouco racional mesmo. Você é precisando ser um pouco racional, um pouco calculista nesse mês. Traçando, despertando toda a sua energia yang, né? A sua energia desse poder de criação, de manifestação, de liderança, para que você consiga fazer avançar com mais velocidade ou se aproximar mais rapidamente de um caminho ou de uma realização que há muito você deseja. Existe um desejo no fundo do seu coração, que pode ser que você não tenha comentado com ninguém ainda, que ele não está aí por acaso. Você vai encontrar um caminho para materializar esse desejo. Mas você precisa confiar que é possível. Lembra a primeira frase dessa carta? Você nutre seus sonhos ou os evita por medo de que não se realizem? Eu vou deixar você com essa reflexão para Júlio. Júlio vai trazer essa reflexão. O quanto você tem se priorizado, peixes? O quanto você tem acreditado na sua capacidade de manifestar um excelente caminho profissional? Um excelente relacionamento? Uma excelente posição social? Segurança, tranquilidade, satisfação? Esse fogo que faz a gente se mover na vida. Então, Júlio pede para que você encontre novamente esse fogo de materializar. Essa ambição que me leva a ir adiante. Que me leva a acordar todos os dias com essa gana de querer fazer algo dar certo. Você precisa encontrar, de novo, um caminho que traga essa expansão energética para você. Porque eu vejo peixes que você vem seguindo por caminhos que só sugam a sua energia. Você precisa encontrar um caminho que te inspire a crescer, a lutar, a ser maior. Então, aonde está esse caminho? Aonde está esse lugar? Aonde estão essas pessoas que te inspiram? Que fazem a sua voz ser ouvida? Que fazem você querer fazer as coisas darem certo? Te falta inspiração. E nesse mês de Júlio, você precisa reconectar. Reencontrar aonde estão os lugares, pessoas ou coisas que te inspiram. E que dão sentido à sua vida. Vamos ver o que mais? Peixes. O que mais para o signo de peixes? Por gentileza. Quatro de ouros. O diabo. Opa! A de copas. Olha aí a paixão que move, né? A paixão que move. E a roda fortuna aqui na frente, né? Então, perceba, peixes. Lavagem, né? Me veio a palavra lavagem. Limpeza. Expurgo. Aqui existe uma toxicidade saindo da sua vida. Quatro de ouros com o diabo. Aqui até falo de uma influência espiritual negativa, tá? Com essas cartas aqui. Posso falar de você precisando fazer uma oração, por exemplo, de Arcanjo Miguel. Evangelho no Lar. Salmo 91, todo dia de manhã e antes de dormir. Passar um pano com sal grosso na sua casa ou no seu trabalho. Fazer uma deformação com alecrim, tá? Aqui eu estou falando de piscianos que precisam fazer esse processo de limpeza. Precisam passar por esse processo de limpeza. Por quê? Porque o quatro de ouros com o diabo, gente, isso daqui é você preso mesmo. Preso numa toxicidade familiar, num relacionamento ruim ou em padrões que são muito limitados de existência. É como se você reconhecesse os padrões, porque aqui eu vejo que você reconhece. E cada vez tem reconhecido mais. Você tem visto o que te prende, você sabe o que precisa ser feito, você entende algumas coisas, mas por algum motivo você não consegue movimentar essa energia. Poxa, Isabel, eu até sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Ou por falta de dinheiro, ou por falta de ferramentas, ou por falta de oportunidade, ou por falta de coragem. Mas é você precisando dar a volta por cima, ó. Por exemplo, estou há muito tempo sem trabalhar, começo a trabalhar. Estou há muito tempo morando numa cidade X, vou para uma outra cidade. Estou muito tempo insatisfeita num relacionamento tal, vou para outro relacionamento. Sempre acordo meio-dia, vou acordar seis horas da manhã. É uma mudança de comportamentos e de hábitos que não funcionam mais. Por quê? Porque eles te prendem a um nível de... Perceba que nós temos duas cartas que falam de muito apego. De uma energia muito parada, de uma energia muito densa, de uma energia prejudicial, de uma energia limitada, de medo, angústia. Comparação, olho gordo, inveja. Insatisfações em tudo. E você no meio disso tudo, tendo a oportunidade de mudar esse jogo a partir de julho. Mas é uma mudança, principalmente, mental. Em relação ao que você prioriza, ao que você valoriza. Então, em julho, você vai ter a oportunidade de virar uma grande página na sua vida. Encontrando uma nova paixão. Até falo aqui de piscianos vencendo a depressão. Vencendo crises aqui de ansiedade. Vencendo qualquer tipo de problema mental que você esteja tendo aqui. O que mais para peixes, por favor? O que mais para peixes? Signo de peixes. Três de paus, no lado positivo. O eremita, no lado negativo. Cinco de espadas, no lado positivo. Que descrença em si mesmo, hein? No. Quatro de espadas, no lado negativo. Olha, uma dificuldade imensa. Quatro de espadas e o eremita no lado negativo. Uma dificuldade imensa de conseguir ir além de alguns traumas do passado. De vencer algumas coisas e desassociar, né? Algumas injustiças que você viveu. Algumas coisas que te falaram. Então, só você sabe a dor que você carrega dentro de si. Só você sabe o quanto foi difícil galgar os passos até aqui. Mas, falta energia. Eu estou vendo aqui piscianos que estão com falta de vitalidade. Que estão até com essa dificuldade de manter uma rotina espiritual. Vocês estão sendo sugados de todas as formas. E vocês estão extremamente amedrontados. É como se você não conseguisse reagir. O eremita, no lado negativo, gente. Eu não consigo me ouvir. Eu não consigo me reconectar com o meu poder. Eu não consigo me ver. Eu não consigo me enxergar. Eu não consigo me conectar com essa versão minha super poderosa. As dores estão falando mais alto. As insatisfações estão falando mais alto. E quanto mais eu olho para as dores e insatisfações, mais a desesperança toma conta. Então, você precisa aqui... Perceba, nós temos duas cartas que me mostram você se movendo. É você encontrando um novo caminho ao qual investir. É você encontrando ou desenvolvendo novos projetos. E aí você é deixando uma luta para trás. Cinco de espadas. Mas é você entrando num processo aqui de... Sabe? É como se um... É como se você precisasse se puxar. Você precisando se tirar da lama. Sabe, peixes? É você fazer por si o que ninguém vai fazer. Sabe? É de você não se abandonar. Não desistir desse caminho. Não desistir de lutar por isso. Não desistir de encontrar um lugar ou relacionamentos que vão ser mais condizentes com o que você espera do outro. Com o que você sabe que merece. É trabalhar muito o merecimento primeiro, né? Entender sobre o próprio merecimento, tá? Então, eu acho que julho para peixes traz essa reflexão. Você está vivendo pelo quê? O que você está fazendo no mundo? Qual é o legado que você está deixando no mundo? O que é que tem dado sentido à sua vida? Pelo que você está lutando? O que te faz acordar todos os dias? Sabe? É uma reflexão mais profunda mesmo para peixes. Eu estou vendo isso em todos os signos, tá? Mas para peixes, vem mais nesse nível de o que está me movendo. O mundo. Cinco de ouros. Muitas caças. Vou pegar. Já caíram muitas caças, mas eu vou aceitar. Três de espadas. O mago. A temperança. Seis de ouros. Seis de ouros não, desculpa. Seis de paus. Que vem trazendo. Primeiro, o reconhecer-se, né? O reconhecer-se. Mas esse mês de julho traz para vocês ainda essa luta em relação a uma forma de vida. Eu vejo. Estou me conectando aqui com psianos que estão com uma insatisfação em relação ao próprio cotidiano. É como se vocês estivessem vivendo no automático. Vivendo uma vida de dores e limitações. Três de ouros. Três de espadas com cinco de ouros. E eu preciso entrar por mais que... Assim, eu preciso encontrar alguma coisa que me faça sair de onde eu estou. o mago com a temperança. Para eu começar a virar esse polo. Porque você não precisa mais lidar com isso. O mundo com seis de paus. Você já venceu esse processo. Você já aprendeu o que tinha que ser aprendido. Você já entendeu o que tinha que ser... O resgate que tinha que ser feito entre você e uma situação ou uma pessoa já foi. Então, você está aqui num processo onde a vida vai se reposicionar e pode se reposicionar para você. sabe? Mas você precisa entrar num processo aqui de querer fazer novos cursos, de ler novos livros, de buscar outras possibilidades para si próprio. Mas com essa força, com essa paixão que te move. Porque sem essa paixão, com esse fogo apagado, é difícil ir para frente, né, peixes? Tá? Perceba que nós temos... o central da sua leitura é um eremita invertido. Uma pessoa que não enxerga o próprio poder. Que não enxerga a própria força e a sabedoria que tem. E aí, acaba se colocando em relacionamentos e situações que são completamente limitadas perante tudo que você pode conquistar. certo, peixes? Então, é muito importante que você comece esse mês de julho se perguntando qual é a minha paixão? O que é que me move? E para que você entre nesse processo de reacender e expandir a própria luz. Tá certo? Essa é a mensagem para vocês. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e compartilhar para que na semana que vem seu vídeo seja um dos primeiros a serem publicados. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.